Redes e Arranjos Institucionais, Agências Reguladoras e Agências Executivas As redes e arranjos institucionais no Brasil têm sido desenvolvidos como uma forma de melhorar a eficiência do Estado, especialmente no que diz respeito à prestação de serviços públicos e à regulação de setores estratégicos da economia. Entre esses arranjos, destacam-se as agências reguladoras e as agências executivas que desempenham papéis essenciais na governança pública, cada uma com funções específicas. Embora ambas as estruturas sejam criadas com base na autonomia administrativa, seus objetivos, naturezas e funções são bastante distintas, refletindo as demandas do contexto em que surgem e atuam. As agências reguladoras são entidades públicas com autonomia administrativa e financeira, responsáveis por regular e fiscalizar setores essenciais da economia, como telecomunicações, energia elétrica, petróleo, transporte, entre outros. Essas agências foram criadas a partir da década de 1990 em um contexto de privatização e abertura de mercado de diversos setores antes monopolizados pelo Estado. A necessidade de regulação desses setores, mesmo após a entrada de empresas privadas, fez com que o Estado desenvolvesse um modelo de governança que garantisse a proteção do interesse público. A autonomia das agências reguladoras é um fator crucial para o seu funcionamento, uma vez que elas precisam atuar de maneira independente tanto do governo quanto das empresas reguladas. Essa independência é fundamental para que as decisões das agências sejam técnicas e imparciais, protegendo os consumidores e assegurando a competição justa no mercado. Um exemplo de agência reguladora é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, que regula e fiscaliza o setor de energia elétrica no Brasil, garantindo que as tarifas praticadas pelas concessionárias estejam de acordo com as normas estabelecidas e que o serviço seja prestado de maneira adequada. No entanto, a atuação das agências reguladoras não se limita apenas à regulação econômica. Elas também desempenham um papel fundamental na defesa dos direitos dos consumidores e na garantia da qualidade dos serviços prestados pelas empresas reguladas. Isso significa que, além de estabelecer normas para o funcionamento dos setores econômicos, as agências também são responsáveis por monitorar o cumprimento dessas normas e aplicar sanções quando necessário. A Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, por exemplo, regula o setor de telecomunicações e atua tanto na definição de políticas de concorrência quanto na proteção dos direitos dos usuários de telefonia, internet e TV a cabo. Apesar de sua importância, as agências reguladoras enfrentam desafios significativos. Um dos principais é o equilíbrio entre independência e controle governamental. Embora a autonomia seja um princípio essencial, há o risco de que as agências possam ser capturadas por interesses privados ou políticos, comprometendo sua imparcialidade. Além disso, o relacionamento com o poder executivo pode ser delicado, já que as agências, embora independentes, fazem parte da administração pública e precisam responder às diretrizes gerais do governo. Já as agências executivas têm uma natureza e função distintas. Elas são autarquias ou fundações públicas que firmam um contrato de gestão com o governo, comprometendo-se a cumprir metas de eficiência e resultados em troca de maior autonomia gerencial e orçamentária. Ao contrário das agências reguladoras, que têm um papel normativo e fiscalizador, as agências executivas são focadas na execução de políticas públicas e na prestação de serviços, buscando aumentar a eficiência da administração pública. A criação das agências executivas visa modernizar a gestão pública, promovendo uma administração mais eficiente e menos burocrática. Um exemplo de agência executiva é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, que, após sua qualificação como agência executiva, passou a ter mais flexibilidade para gerir seus recursos e contratar serviços, em troca do compromisso de melhorar seus resultados e prestar contas de forma mais transparente. O modelo de agência executiva busca uma aproximação com a lógica de gestão do setor privado, introduzindo mecanismos de avaliação de desempenho e de resultados na administração pública. Essa mudança é vista como uma tentativa de superar a burocracia tradicional, que muitas vezes é considerada lenta e ineficaz. No entanto, o sucesso das agências executivas depende de fatores como o compromisso dos gestores, a clareza das metas estabelecidas nos contratos de gestão e a capacidade do governo de monitorar e cobrar os resultados. Tanto as agências reguladoras quanto as agências executivas fazem parte de um esforço mais amplo de reforma do Estado, que tem como objetivo aumentar a capacidade do setor público de prestar serviços de qualidade à população e de regular setores estratégicos da economia de maneira eficiente. No entanto, esses dois modelos operam de maneiras diferentes e enfrentam desafios específicos. As agências reguladoras precisam constantemente equilibrar sua autonomia com a necessidade de prestação de contas e transparência. Sem isso, há o risco de que sua atuação seja contestada, seja pela sociedade civil, seja pelo próprio governo. Além disso, o contexto de mudanças rápidas nos setores regulados, especialmente com o avanço tecnológico, exige que as agências estejam sempre atualizadas e preparadas para lidar com novos desafios. Por outro lado, as agências executivas enfrentam o desafio de transformar a lógica tradicional da administração pública, introduzindo uma cultura de eficiência e resultados. Embora o modelo tenha potencial para melhorar a gestão pública, ele também enfrenta limitações, especialmente quando as metas estabelecidas não são claras ou quando não há recursos suficientes para cumprir os objetivos propostos. Além disso, a flexibilização da gestão precisa ser acompanhada por mecanismos robustos de controle e monitoramento para evitar desvios e garantir que os recursos públicos sejam utilizados de maneira eficiente. A articulação entre agências reguladoras e executivas também é importante, especialmente em setores onde há uma interface direta entre regulação e prestação de serviços. Um exemplo disso pode ser encontrado no setor de saúde, onde a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, uma agência reguladora, estabelece normas para a segurança de medicamentos e serviços de saúde, enquanto instituições como hospitais públicos, muitas vezes qualificados como agências executivas, são responsáveis pela prestação desses serviços. Em suma, as agências reguladoras e executivas representam modelos complementares de arranjos institucionais, cada um com suas especificidades e desafios. Enquanto as agências reguladoras têm como foco principal a regulação e fiscalização de setores estratégicos da economia, as agências executivas estão voltadas para a execução de políticas públicas e para a melhoria da eficiência administrativa. Ambas, no entanto, têm como objetivo comum aumentar a capacidade do Estado de atender as necessidades da população de maneira eficiente e transparente, contribuindo para o fortalecimento da governança pública no Brasil. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!